Hoje à noite ocorre a décima edição do Feliz Metal. Uma das atrações é o ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Blay, que está nesse momento no hotel assistindo a gente com certeza. E por falar na banda inglesa, um holandês, que está aqui ao meu lado, é uma das revelações de ousadia em relação à banda inglesa. Porque transformou músicas consagradas em versões acústicas de guitarra e circulam aí pelas redes sociais. O nome dele, o primeiro é Thomas, o segundo eu vou pedir a ajuda do tradutor que está aqui ao meu lado para falar. Welcome to ACTV. Thank you very much, obrigado. Traduz para a gente, Thomas... Isso, o nome dele é bem complicado até para a gente brasileira falar, mas é Thomas Whitsen. Switsen. Switsen. Yeah, that's it. Mais ou menos. Então eu vou fazer perguntas em inglês, mas a primeira vai em português. Em relação a essa vinda ao Acre, a segunda vez que ele está aqui em Rio Branco, eu queria saber dele, qual é essa expectativa para uma noite de Natal, aqui tocar rock, e rock de qualidade, que é relembrar o sucesso do Iron Maiden. Bom, Thomas, o que é a expectativa do show de hoje? É sobre você tocar rock aqui, uma vez mais, a segunda vez aqui. O que você acha que é a expectativa? Bem, eu acho que vai ser muito legal, porque as pessoas que vão estar lá amanhã são as pessoas que não estão celebrando o Natal com a família, mas preferem ir a um concerto de metal. E eu acho que isso vai ser incrível. É, ele falou que ele está bem ansioso para fazer isso. Ele até brincou, né? Tem muita gente que deixou de cear com a família, vai esquecer o Natal para ir ver o concerto de rock hoje à noite. Mas ele está muito ansioso, está esperando a noite chegar para começar. Como você acha sobre o rock de hoje? O que? O rock e o mundo. O rock e o mundo, neste momento. Bem, eu acho que no Brasil, No Brasil é melhor do que na Europa, para ser honesto. A popularidade da banda de rock. Uma banda como Iron Maiden, ou como nós. Nós somos mais populares no Brasil do que na Europa. Então, para nós, isso é ótimo. Há algumas boas novas bandas também. Eu não conheço tantas bandas de rock brasileiros, porque eu, na verdade, gosto de guitarra, samba e bossa nova, mas não é possível dizer isso no mundo do metal. Ele gosta muito do samba, bossa nova, e aqui no Brasil Iron Maiden é uma das bandas mais populares, talvez por isso ele, quando vem ao Brasil, tenha uma recepção tão grande das pessoas. Eu queria que ele tocasse uma música para a gente. Play one song, please. Alright, I'll play The Trooper. Scenario Maiden song. E aí 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 Então, neste momento, é em estúdio para ser mixado. E é um álbum muito especial, porque eu tenho Nylon Maiden, que é Iron Maiden na guitarra, mas este álbum é mais... Então, este é o álbum que está lançado agora, mas o próximo álbum tem muitos famosos rock músicos que me acompanham no álbum. Nós temos o cantor de Cradle of Filth, o cantor de Dirk Gerinion, que estava no Dream Theater, Key Marcelo de Europa, na guitarra, Blaze Bailey na vocal, claro, meu amigo, e muitos outros. E o guitarrista do Europe estão com ele nesse projeto novo, que está em estúdio, estão mixando, está finalizando. A hora que ele voltar da turnê, ele vai pegar isso e vai começar a divulgar, fazer essa divulgação. Provavelmente, o ano que vem, ele está no Brasil de novo fazendo essa divulgação. Play one great heat. Which one? Which one? Other. Well, ok. Let's go for... Let me think, a great hit. The Evil That Mandu, by Iron Maiden. Is that a great hit for you? Yeah. Isn't it? Yeah? Cantar um grande sucesso agora pra gente aqui, mais um na guitarra, ao som aqui de Thomas Schwersen. Oh, yeah! Good day! Yeah, sure. Yeah. Yeah, yeah! Yeah. Yeah! Oh! Man na guitarra, heaven's face! Amém. Eu me desculpe. Um momento, por favor. Eu sinto muito que a entrevista está acabando, mas um convite. Invite as pessoas para o show. Sim, hoje nós estamos a jogar no Festival Feliz Metal. Vai ser incrível. Nós vamos a jogar um set acústico primeiro, depois um set acústico com o Blaze, e depois um set com uma banda completa, com esse incrível drummer. Também, nós vamos jogar o Sign of the Cross, por primeira vez. Eu acho que as pessoas gostarão disso. Então, fique lá. Obrigado por traduzir para o português. Até mais. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.